Eu quero um copo de leite aqui no casarão Eu tô com sede, tô com sede, quero um copo de leite É hora e teu momento gatinha tu vai mamar, 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 mamar Papapapapá, mamar, 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 mamar Lá no banheiro, eu quero um copo de leite Lá no banheiro, eu quero um copo de leite Se a joelha vem de boca me mamando gostosinho Vem de boca me mamando gostosinho Com a língua você destrava, então vem lembrando Com a língua você destrava, então vem lembrando Chupa gostosinho que o leite tu vai beber Chupa gostosinho que o leite tu vai beber Chupa gostosinho que o leite tu vai beber Se a joelha vem de boca me mamando gostosinho E vem de boca me mamando gostosinho Eu quero um copo de leite aqui no casarão Eu tô com sede, tô com sede, quero um copo de leite É hora e teu momento gatinha tu vai mamar, 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 mamar Eu tô com sede, tô com sede, tô com sede Se a joelha vem de boca me mamando gostosinho Se a joelha vem de boca me mamando gostosinho Vem de boca me mamando gostosinho Com a língua você destrava, então vem lembrando Com a língua você destrava, então vem lembrando Chupa gostosinho que o leite tu vai beber Chupa gostosinho que o leite tu vai beber Se a joelha vem de boca me mamando gostosinho Vem de boca me mamando gostosinho Fá